Essa semana eu tirei alguns dias de férias e aí nesse áudio eu quero explicar pra você o que eu quero dizer com tirar alguns dias de férias, sendo que, de modo geral, já considero que no dia a dia a gente tem que alternar esses momentos de esforço, seja no trabalho profissional, seja no trabalho doméstico, seja fazendo alguma coisa que force a mente, force o corpo, com períodos de descanso. Então eu já trago isso pro meu dia a dia e quando eu sinto que eu preciso descansar mais, eu me planejo pra descansar mais. Quando eu sinto que eu preciso me dedicar mais ao trabalho, aos estudos, a alguma outra atividade, eu me planejo pra fazer isso. Então a gente sabe que existem momentos da nossa vida e do ano e do mês, enfim, que a gente vai ter que fazer mais e outros momentos que a gente vai fazer menos coisas. Esse é o meu equilíbrio da vida como um todo. Agora, porque mesmo com esse equilíbrio é bom a gente tirar alguns dias de folga mesmo, né? E o que eu quero dizer com folga mesmo é não ter nada agendado e se possível, né? Porque eu sei que às vezes a gente vai tirar esses dias de folga em momentos que o mundo não está de folga. Então, por exemplo, eu tive a aula do doutorado, então eu não tive como faltar. A aula tá sendo virtual. Então nos dois dias que eu tive a aula do doutorado foram os meus dois únicos agendamentos. Todo o restante eu tirei. Não coloquei nada, na verdade, né? Eu já tinha reservado esses dias com um tempo de antecedência. Então, uma vez por ano, só pra vocês entenderem esse planejamento, eu já planejo mais ou menos as épocas do ano que eu gostaria de tirar alguns dias off, assim. Geralmente eu me enquadro dentro de uma semana. Eu não preciso tirar mais do que, especialmente nesse momento da pandemia que a gente tá vivendo, porque eu não tô indo, né, fazer nenhum tipo de viagem, de férias, tipo, pra conhecer algum lugar. Então, ir pra algum lugar passear de barco ou coisas desse tipo, né? Ou fazer uma viagem pra, sei lá, internacional, pra conhecer museus e coisas do tipo. Não, não tô fazendo nada disso. Então, né, é uma viagem... É uma viagem, não. São férias diferentes. Então eu considero que uma semana pra mim é excelente. Porque daí eu tiro alguns dias pra ficar completamente off. Nos outros dias eu já vou meio que me reorganizando por aqui pra voltar e tal e tal. Beleza. E aí, uma vez por mês eu faço meu planejamento mensal e tudo mais. E eu olho se naquele mês eu tinha algum tipo de anotação que eu tinha feito lá no planejamento no início do ano. Lembra que eu comentei com vocês? Pra, de repente, tirar alguns dias. E aí, se for o caso, eu vejo como que vai ser esse planejamento no mês. Já aconteceu de eu ter que mudar, colocar um pouquinho mais pra frente ou adiantar um pouquinho esses dias de férias. E já aconteceu também de manter o que eu tinha me programado. E, bem, desta vez eu mantive o que eu tinha me programado. Então eu sabia que nessa época do ano aqui eu gostaria, né? Final de agosto, começo de setembro, eu gostaria de tirar alguns dias de férias. E assim eu fiz. E por que que isso é importante? Eu já... Não que a gente precise de respaldo, né? Pras nossas decisões. Mas eu, pelo menos, me sinto um pouco mais confortável de trazer isso pra vocês. Porque é um exemplo legal de comentar. Então, eu já senti essa necessidade de, tempos em tempos, dar uma zerada na cabeça, assim, sabe? Tipo, vou ficar sem fazer nada. Realmente nada, intelectualmente falando, durante uma semana, etc, etc. E por mais que eu tenha tido aula do doutorado essa semana, Eu me comprometi a não abrir livro pra ler, ficar anotando, escrevendo coisas pra minha tese, nem nada do tipo. Eu só participei da aula mesmo, assim, no mínimo viável diário ali em termos de energia e vamos que vamos. E consegui participar, foi ok. Fiz anotações pras leituras da semana que vem e tá tudo certo. Melhor do que faltar. Eu estive na aula, estive presente, mas não me envolvi ao longo da semana com outros estudos, etc. Acho que deu pra entender, né? Enfim. E é isso. Foi muito bom, gente. Porque, por exemplo, né? Eu falei que ia trazer um respaldo. E existem algumas pessoas, como, por exemplo, o Bill Gates, que falam que, Uma vez por ano, ele vai lá pra um lugar completamente isolado do universo. E fica, sei lá, no meio do mato. E ele leva os livros que ele gostaria de ler pra ficar lá. Vai sem computador, sem nada. Enfim. Não sei se ele vai sem computador, porque... Mas, enfim. Ele vai completamente isolado do trabalho do mundo. Vai ele sozinho pra esse canto, no meio do mato, lá nos Estados Unidos. E fica uma semana, ou duas semanas, um mês. Não sei exatamente quanto tempo ele fica. Mas ele fica um tempo isolado, sem trabalhar, sem obrigações nesse sentido. Pra resetar a mente. E é o momento que ele considera que ele consegue deixar a mente dele livre. Pra repensar em estratégias. Pra repensar o direcionamento da empresa. E por aí vai. Então, quando eu li isso. E já faz muitos anos que eu li. Só me reforçou a crença que eu já tinha. De que isso realmente acontecia. Então, já deve ter acontecido com você. De você ter tirado férias. E aí você foi. E aí você voltou empolgado ou empolgada. Querendo fazer. E acontecer. Né? Em uma série de questões da sua vida. Ou não. Ou então você voltou falando. Ai, que droga. Não, não acredito. Já vou voltar. Não tava preparada e tal. Mas tudo bem. De qualquer maneira. O meu grande propósito. Dessas férias. É resetar a mente. E é isso. Pode ser que eu precise de dez dias. Pode ser que eu precise de três ou quatro dias. Durante o tempo normal da vida. Pode ser que em um dia da semana eu queira fazer isso. Depende muito do planejamento. E das demandas que eu sinto momento a momento pra minha vida. Eu construí uma trajetória que me permite hoje ter essa flexibilidade. e autonomia pra planejar esse tipo de dias. Então eu tirei esses quatro dias, né? Desde segunda-feira. Pra ficar totalmente off. Pra não deixar todo mundo totalmente na mão. Eu falei, olha, eu vou olhar o nosso Slack três vezes por dia. E responder apenas o que for urgente. Então eu não vou deixar ninguém na mão. Mas também não vou trabalhar. Então, todo mundo se vira por aí no que puder, né? Aguenta firme uma semana. Segura aí algumas coisas. E aquilo que for extremamente urgente. Se for uma emergência, me liga. Se for extremamente urgente, manda lá a mensagem no Slack que eu dou um jeito. E no final das contas, a gente teve uma emergência. A gente teve um falecimento de uma pessoa da família. De uma das pessoas que trabalham comigo. E isso foi muito chato. Muito ruim. Então foi uma emergência. E a gente também teve uma urgência. Então, assim, coisas que acontecem ali. Por exemplo, ia chegar um negócio pra gente no escritório. Numa determinada data chegou antes. Aí teve que ter todo um rolezinho, assim, pra gente conseguir atender isso. Organizar isso. E ali as coisas do dia a dia. E pela primeira vez em muitos anos, Eu decidi não deixar agendados os conteúdos. Se você me acompanha já há alguns anos, Você sabe que, poxa, em 2017 eu fui fazer uma cirurgia e ia ter que ficar um mês me recuperando. Eu planejei posts pro blog, deixei agendados pra um mês. Naquela época eu não alimentava YouTube, Instagram, nada, né? Só o blog mesmo. Todos os dias. Hoje tem todas essas redes pra alimentar. Então eu nem... Eu tô diminuindo a quantidade de conteúdos que eu tô criando. Porque eu sei que vocês não estão conseguindo acompanhar. E eu também não quero lotar vocês de conteúdos, né? Então eu tô num momento de reestruturar essa produção. E aí vocês vão ficar sabendo aos pouquinhos como que isso tá acontecendo. Mas, por exemplo, eu enviar áudio aqui apenas quando eu tenho algo que eu realmente sinto que vai fazer diferença na vida de vocês. É uma dessas coisas. Durante mais de um ano eu fiquei enviando áudios aqui diariamente porque eu queria exercitar esse hábito de conversar com cada um de vocês por aqui diariamente. Quando eu consegui cumprir esse projeto, digamos assim, eu falei, agora eu vou deixar mais solto. Então, enfim, eu tô falando tudo isso. Porque dessa vez eu resolvi não agendar esses conteúdos. Porque agendando os conteúdos, por mais que pareça que eu não estaria ali, mas são conteúdos que são publicados pras pessoas. E as pessoas me mandam mensagens, me mandam comentários. Então eu falei, bom, eu não tenho, eu não vou gerenciar isso, não quero deixar ninguém sem resposta. Então eu realmente prefiro dar uma parada total em tudo. E tudo bem, eu não me aguentei, planejei algumas coisas no Instagram que fui compartilhando ali, mas porque foi espontâneo. Porque me deu vontade, não porque eu falei, não, ai, puxa, tenho que postar no Instagram. Entenderam a diferença? E eu acho que pra tudo na vida tem que ser assim. Não tem problema nenhum se no domingo de manhã você falar, ah, quer saber, vou dar uma limpada aqui na minha caixa de entrada de e-mails. O problema é quando você depende do seu domingo de manhã pra fazer isso. Tá clara a diferença? Pois é. E aí então durante essa semana eu consegui dar essa zerada. E hoje eu já tô aqui, sexta-feira, entrando num feriadão super feliz e bem. Com várias ideias no sentido de foco. Então olha, tô bem focada pra fazer isso, tô bem focada pro YouTube, bem focada pro blog, bem focada pro curso, bem focada pra mentoria, bem focada pra várias questões, assim, e entendendo quais são as minhas responsabilidades, meu papel aí no mundo, cada vez mais, é uma coisa que ninguém tem certeza, mas eu me sinto bastante consciente desse papel hoje na minha vida. E tô bem feliz por esse papel. Então eu tô voltando agora. E hoje é sexta-feira, tarde, são 5h20 agora. Talvez você esteja aí desligando seus computadores, talvez você já tenha feito isso. Talvez você esteja ouvindo esse áudio, indo viajar pra algum lugar, pra passar o feriado em outro lugar. Se cuida, né, ainda estamos em uma pandemia. Muitas pessoas foram vacinadas, mas muitas só a primeira dose. Então você não está imunizado completamente. E crianças não foram todas, e nem todos os adultos querem se vacinar. Então continue se cuidando, tá? Bom, enfim. E talvez vocês estejam me ouvindo, saindo aí pra tirar o feriadão, descansar. E o que eu quero dizer é que quando a gente tira os dias pra descansar, primeira coisa, tenha um propósito pra eles. E não tem problema o seu propósito. Se eu quero dar um jeito aqui na minha vida, vou planejar tudo, quero revisar todos os meus projetos, vou zerar minhas caixas de entrar. Não tem problema se esse for o propósito. Segundo ponto, se o propósito for descansar e dar essa resetada na mente, faça isso. Não, sabe, não caia na armadilha de levar um monte de livros sobre trabalho. Eu fazia isso antes, não fiz dessa vez. Levei, assim, um livro de ficção pra ficar comigo. E nem terminei de ler porque eu não tava afim. Eu queria ficar olhando pro céu sem fazer nada, sabe? Assim, contemplando o universo e tudo mais. O infinito e tudo mais. Curti meu filho, nosso filho, né? Vi minha mãe, meu marido, né? Então a gente se curtiu bastante, assim. Foi gostoso, os cachorros. Então foram alguns dias em que eu pude fazer esse reset. Reset, né? Se a gente for pensar literalmente no termo. E foi bom. Parece que a gente não vai sobreviver, né? Se ficar sem trabalhar, sem celular, sem fazer, pensar em coisas. Mas foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Então, é provável que eu tire esses outros dias, talvez no mês que vem, de novo. Eu tinha pensado em, no final do mês, agora, fazer isso novamente. Porque é meu aniversário, dia 25 e tal. Só que eu acho que essa resetada aqui vai me deixar energizada por um bom tempo. E vou conseguir ficar de boas. E vou sentindo como que vão ser os próximos dias e as próximas semanas. Mas eu queria muito compartilhar isso aqui com vocês. Porque foi muito, muito bom zerar, zerar, zerar a cabeça, zerar tudo. Porque quando a gente olha a nossa vida um pouco de fora, a gente consegue ter um pouco mais de clareza e perspectiva sobre para onde a gente está caminhando. E isso pode ajudar em diversos aspectos. Uma coisa que me ajudou muito, talvez seja assunto para outro áudio, porque isso aqui já está virando um podcast, não é mesmo? É a questão do apego ao meu trabalho. Eu acho que quem começa a trabalhar com alguma coisa que gosta muito, em determinado momento da vida, percebe que você se tornou o seu trabalho. E isso é uma loucura, né? E como que a gente sai disso? Como que a gente sai desse apego? Então, já faz algum tempo que eu estou nesse exercício do desapego. E foi bem legal, gente. Foi bem legal, né? Imaginar, assim, uma coisa é você gostar, curtir, ter compromisso, ter responsabilidades com as diversas coisas da sua vida, inclusive o seu trabalho. Outra coisa é você ser desapegada ou desapegado a ele. Porque às vezes a gente se estressa tanto por ser apegado, enfim. Só alguns compartilhamentos aí de final de semana para vocês, para dizer, Thaís está bem, Thaís manda áudios aqui quando ela sentir que tem que mandar áudios. O conteúdo vai se produzir de maneira sempre espontânea, assim, especialmente quando demanda espontaneidade, como no caso aqui do Telegram. Alguns conteúdos eu posso agendar, então, no blog, no YouTube, às vezes no próprio Instagram dá para agendar. Mas conteúdos que demandem espontaneidade, então, quero fazer uma live no Instagram, vou fazer uma sequência de stories ou vou mandar um áudio no Telegram como hoje, tem que ser espontâneo. E aí eu acho que eles ficam bem legais, tá? Então, espero que você esteja bem, que você leve essa reflexão para o seu final de semana, porque se você está sentindo que você precisa dar esse reset, quem sabe o final de semana agora não é legal para você fazer isso, tá? Então, como eu gosto sempre de falar, antes de desistir de qualquer coisa, descanse. Porque às vezes você não está desanimado, você só está cansado. E descansar é importante. Um beijo.